Aleluia Jesus Tô aqui no tabernáculo de oração Amém, bom dia Ó, é pequenininho É de dois por três É só pra É só pra gente estar com Deus mesmo nesse lugar Só pra gente ficar aqui com Ele Amém Então É Como é bom, né Ficar com Ele Amém Vamos começar as transações Que Deus venha A pessoa, a sua casa, a sua vida, a sua família Que o Senhor venha resplandecer a glória dEle sobre Ti Se tiver muito alto fundo, vocês me avisam Tá Ai, Juliana Tô tentando apoiar aqui o tripézinho Porque Esse lugar aqui é novo Primeiro live aqui Nós vamos gastar um tempo aqui com Deus Bom dia a todos Mas eu não posso ficar falando muito Eu vou direto pro mistério aqui, senão Eu falo mais com vocês e menos com Deus Tá bom? Tá bom? Eu vou dar muita atenção aqui pra galera que tá falando Porque Eu preciso usar um tempo de oração Tá bem? Falar pra vocês que eu fui dormir quase uma hora da manhã Falando com Deus E acordei com fome de falar com Ele Então eu não aguento já tô aqui Eu acho que é assim que a gente tem que Que se ele acordar já Abraçado no Espírito Santo Pra um dia maravilhoso Ontem Pra que vocês saibam Entrou aqui eu, a Nilcele, a pastora Andréa, o pastor Guilherme Nós já éramos uma hora aqui, cada um Eu entrei sozinho e depois a Nilcele, a Gréia e depois o Guilherme Que eu também fui sozinho Aconteceram, eu tenho uma lista de coisas boas que aconteceram Por quê? Porque a oração Ela rompe barreiras colocadas Por espíritos malignos, bruxaria Palavra contrária, inveja Dor, mágoa, ressentimento, essas coisas A oração ela atropela isso aí tudo Ela atropela, então ela coloca você em outra dimensão Em outro patamar Aqui dentro desse quartinho aqui Tá alto, fundo, vou abaixar Assim tá bom, né? Crie que sim Tudo bem, queridos? Então vamos começar a interseção agora Uma parte eu vou fazer no intelecto Vou tá orando aqui com vocês Outra parte eu vou tá orando em línguas estranhas Então aqui o intuito Não é seguir a Bíblia Que a Bíblia diz que quando um ora em línguas Que acha que interprete Então não, aqui eu tô no meu quartinho Trouxe vocês aqui pra vocês verem como eu faço Tá? Uma experiência nova pra vocês Entendeu? E aqui eu tenho um livrinho De orações que abrem as comportas dos céus Que nada mais é que trechos bíblicos escolhidos Amém? Nada mais que isso Eu vou começar aqui com Um versículo ao Espírito Santo Já me cutucou Aqui Falando que ia começar ali Agora vou ler Salmos 2,6 Senhor Tu foste colocado sobre o santo monte Sião E tu reinarás em meio aos teus inimigos Salmos 2,8 Senhor as nações são tua herança E os cofins da terra são de sua posse Quando você começa a citar a palavra de Deus Palavras fortes Parece que É Isso vai deixando o ambiente preparado Anjos são atraídos pra esse lugar Porque você tá citando a palavra de Deus Ela é muito conhecida Entre as criaturas celestiais Amém? Também odiado entre os demônios e seus adeptos Amém? Permanecerei em teu tabernáculo Habitarei em teu santo monte E nunca serei abalado Salmo 15,1 Até o 5 Você vê onde nós estamos No tabernáculo Esse tabernáculo não existia até esses dias O Espírito Santo falou Faz o que tá no teu coração Né? Às vezes pode pegar um cantinho da tua casa Esse aqui é o cantinho Que não é utilizado E lá você vai colocar um tapetinho teu Aqui no caso nós compramos um sofazinho Porque a gente gosta de ficar bastante tempo aqui Então a gente não ia ficar no chão Né? Mas o chão é um bom lugar Eu repeti essa mesma história aqui Num lugar desse tamanho Que foi a cadeia Que eu vivi De 2005 a 2000 Eu vivi 370 dias 2005 Quase 2007 Nos Estados Unidos Era desse tamanho aqui Eu tive as maiores experiências com Deus na minha vida Num quartinho Numa cela de cadeia Tá? Foi lá onde eu tive experiências terríveis Com Deus Com os anjos Porque o Senhor me levou pra aquele lugar Eu fui atraído Já se lendo Eu vou pro Rio de Janeiro No final desse mês Tá? Tem 26, 27, 28 horas No Telegram Acho que é Itaguaí Itaguaí Um negócio assim Três dias de avivamento Vai ser De manhã, de tarde, de noite Vai ser terrível Tá? Agora vamos entrar no mato Lembra de ter em mãos A tua agendinha de oração Né? Uma canetinha E a Bíblia Sagrada Que tá aqui Uau Espírito Santo de Deus Tu é Senhor aqui nesse lugar Tu podes todas as coisas Na minha casa e na casa dos meus irmãos Nós te convidamos Entra no nosso dia Que o Senhor Deus Esteja agora Com a sua destra de justiça Levantada A nosso favor Estamos entrando Pra orar Pra interceder Pra fazer batalha espiritual Pra contemplar O Senhor A tua vontade Então Por favor A Deus Eu lhe imploro Fala conosco De maneira clara Pra que possamos Le obedecer Não queremos A Deus Estar de qualquer maneira Nós queremos Estar da melhor maneira Nós queremos Pai Poder visitar os céus Em espírito Nós queremos Nós queremos Viver no espírito Nós queremos Ser tocados Nós queremos Antes de todas As situações Complexas Na nossa vida Ser instruídos Por Ti Ó Pai E também Ó Deus Nas outras horas A qual nós Não temos Que decidir Nós não temos Que opinar Nós não temos Que tomar Decisão nenhuma Fala conosco Todos os dias O dia inteiro Queremos ter direção Dos céus A todo momento Eu sei que o Senhor Nos deste o livre-arbítrio Mas nós não queremos Usá-lo Nós queremos Te devolver Esse poder E desenvolver O poder De estar em plena Obediência Todos os dias Que a nossa alegria Seja fazer O teu coração Feliz Ó Pai Que hoje Toda a cilada Toda a artimanha Forjada pelo inimigo Preparada Toda a armadilha Toda a arma Que foi construída Para nos pegar Sabemos que Satanás Ele faz planos Todos os dias Para tentar Nos parar Que todas Essas armas Armadilhas Que todas Essas artimanhas Todo esse projeto Demoníaco Satânico Caia por terra No dia chamado Agora No dia chamado Já No dia chamado Hoje Nós queremos Querido Espírito Ver os céus Por dentro Habitar No centro Da tua vontade Senhor Fazendo tudo Aquilo que vem A praça Que o Senhor Venha restaurar Os corações A coragem Que o Senhor Venha falar Com cada um Ó Deus Que a crema Na sua palavra Profetizando Meu Deus Com fé É que as coisas Vão ser Transformadas Eu vejo Uma pessoa Mecânico De cabelo Meio Meio Compridinho Meio Grisalho Ele tem um problema Escondido Que ele não mostra Para ninguém E ele trabalha Numa mecânica Eu estou vendo Aqui agora Essa pessoa Tem a base Dos seus 42 anos Mais ou menos E ele viu Eu passando Em espírito Perto da porta Da empresa Dele E ele veio E pediu Uma oração Eu estava passando Em espírito Ele achou Que eu estava Passando na carne Mas só meu espírito Estava passando No Rio Grande do Sul E ele veio Até a porta E ele falou Eu tenho um problema Estou tentando vencer E ele falou Baixinho Para ninguém ouvir E ele falou Eu tenho atração Por homens E eu já Cheguei ao cúmulo De sair com alguns Algumas vezes Mas eu vim aqui Porque o Senhor orasse Porque eu creio Que esse anjo Que está junto Com o Senhor Vai fazer algo Para a minha vida Tem alguém Sendo liberto Aqui nesse momento Agora Ser tocado Pelo poder de Deus Ser tocado Pela destra de vitória Deus tem grandes coisas Para fazer na sua vida Ele quer concluir Cada uma delas E é um desafio Para Deus Cuidar de perto Daqueles que Lhe desobedecem Porque aqueles Que são de Deus É fácil Deus dá ordem Aos anjos deles Começam a trabalhar Agora é difícil É Deus cuidar Daqueles que tem promessa Daqueles a qual Seu joelho está dobrado Seu joelho dobrado Orando por aquela vida Deus não deixará Que ela se perca Eu vejo também Um calçado no pé De uma senhora E essa senhora E essa senhora Não consegue calçar O calçado Porque ela tem Uma joanete No seu pé Crescida E que dói Intensamente O joanete O joanete O joanete é um osso Calcificado E esse osso Ele Tem que ser arrancado De maneira cirúrgica Ele tem que ser cortado Ele tem que ser lixado E só Deus Para fazer desaparição O joanete Mas Deus Deus me deu visão Aqui De que vai Vai consumir A lateral Do teu pé Esse joanete Vai consumir Através do poder De Então se você está Na live Fica ligado Porque de uma hora Para outra Vai acontecer E não tem mais A gente Amém Também tem um jovem Que vai sair de casa Você tem cabelo Escuro A armação Dos teus óculos É redonda Escura também Você é novo E você está com medo De mudar de cidade Para estudar Você está com medo De deixar A tua família Mas pode ir Deus vai contigo Deus está te dando Coragem No dia chamado hoje Você vai deixar A casa do pai Da mãe Mas você vai voltar Você está preocupado Que você não vai ter dinheiro Para voltar sempre Mas o Senhor Fala para você Que a sua vida Está nas mãos dele E não adianta nada A tua preocupação Não perturbe O teu coração Crede em Deus Crede também em mim Na casa do meu pai Há muitas moradas Se não fosse assim Eu não teria dito A você Estou indo Para preparar um lugar Para que você Venha Espírito Santo de Deus Vem nós Vem sobre nós Dá-nos uma palavra Nesse momento Algum tempo depois Durante a colheita Do trigo Sansão foi visitar Sua mulher E levou para ela Um cabrito E disse ao pai dela Eu quero entrar No quarto Da minha mulher Mas o pai Não deixou E respondeu Eu pensei Que você a odiava E por isso A dei em casamento Ao seu amigo Mas a irmã Menor É ainda mais bonita Se você quiser Pode ficar com ela Sansão diz Desta vez Eu não sou responsável Pelo que fizer Com os filisteus Então caçou Trezentas raposas Amarrou As duas a duas Pelos rabos E prendeu Em cada par de rabos Uma tocha E pôs fogo Nas tochas E soltou As raposas Nas plantações De trigo Dos filisteus E o fogo Queimou Não só o trigo Que já havia sido colhido Mas também Aquele que estava Nas plantações Também os bosques De oliveiras Foram queimados E os filisteus Perguntaram Quem foi Que fez isso? E ficaram sabendo Que Sansão Tinha feito aquilo Porque o seu sogro Havia tomado A mulher dele E dado ao seu amigo Então os filisteus Foram e queimaram Viva a mulher de Sansão E a família dela Aí Sansão Disse É assim que vocês fazem? Pois eu juro Que não descansarei Até que paguem por isso E atacou Furiosamente Matando muitos deles Depois saiu de lá E foi para a caverna Da rocha De Etã Depois diz que Sansão derrota Os filisteus Tá bem querido? Aqui a gente vê Sansão na sua ira Sansão lá Causando dano Para os filisteus E eu quero dizer Para vocês Sansão podia fazer Todas essas coisas Porque ele tinha Uma unção Diferenciada De todas as pessoas Da terra Ele tinha Uma unção Que não se ouviu Até hoje Em toda a história Bíblica A história dos hebreus Sobre a história Do cristianismo Ninguém Nunca mais Foi que nem Sansão Nazireu de Berço Ninguém Foi como Sansão Tá? Que foi separado Por Deus Para propósitos divinos Assim como João Batista Foi separado Também Para propósitos divinos Sansão também Fora E olha que tremendo Queridos É saber Que Sansão Tinha esse poder De ir lá E matar Milhares De Seus inimigos Com a sua própria força Ou com a queixada De uma mula De um burro Diz algumas milhas Porque ele tinha Uma unção Diferenciada Ele tinha Uma unção Incomum Tem pessoas Que olham Para esses homens E mulheres de Deus E falam Para que isso? Para que essas pessoas Estão aí? São pessoas admiráveis Que de alguma maneira Conquistaram o coração De Deus Para que a unção Descesse do céu Sobre as suas cabeças Vocês viram? Deus deu uma palavra Para mim Sobre o tabernáculo Hoje Como não se alegrar? Como não crer Que é uma comunicação? Chorra bastu Tecoboia Devastu Eu li um livro Que se chama Ocupado Demais Para deixar de orar Sente a presença Dele A nossa carne Nunca quer orar A nossa carne Tem um monte de coisas Para fazer agora Você deve estar até pensando Eu vou sair correndo Agora eu vou fazer Um monte de coisas Entenda o que diz Mateus 6, 25 É a palavra Que o Senhor Está mandando eu ler Deus é um Deus De estratégia Mesmo que seja Para você destruir Deus filisteus Deus é um Deus De estratégia Ele deu estratégia Para a sanção Amarrar uma tocha No rabo das raposas Ele catou 300 raposas E as raposas E as raposas E as raposas fizeram O trabalho Para a sanção Deus é um Deus De estratégia Quando você ora Quando você medita Quando você fala Deus vem falar contigo Vamos lá A palavra que Deus tem Para nós hoje Poderosa Vai banir A ansiedade E o medo Mateus 6, 25 Você que está com medo De contas para pagar Você que está com medo De novos projetos Escuta isso Por isso eu digo a vocês Não se preocupe Com a comida E com a bebida Que vocês precisam Para viver Muito menos Com a roupa Que vocês precisam Para vestir Afinal Será que a vida De vocês Não é mais importante Do que a comida? Será que o corpo Não é mais importante Do que as roupas? Vejam os pássaros Que voam pelo céu Eles não plantam Não colhem Não guardam Comidas em depósitos No entanto O pai de vocês Que está no céu Dá de comer a eles Será que vocês Não valem muito mais Do que esses passarinhos? E nenhum de vocês Pode aumentar A sua vida Por mais que se preocupe Com isso E por que vocês Se preocupam Com roupas? Vejam como crescem As flores do campo Elas não trabalham Não fazem roupas Para si mesmas Mas eu afirmo A vocês Que nem mesmo Salomão Sendo tão rico Usava roupas Tão bonitas Tão bonitas Como essas flores É Deus Quem veste A erva do campo Que hoje dá flor E amanhã morre Então é claro Que ele vestirá Também a nós Que tem uma fé Tão pequena Portanto Não fiquem Preocupados Perguntando Onde é que vamos Arranjar comida Onde é que vamos Arranjar bebida Onde é que vamos Arranjar roupas Pois os pagãos Que não conhecem A Deus É que estão Sempre procurando Essas coisas O pai de vocês Que está no céu Sabe que vocês Precisam disso tudo Portanto Coloquem em primeiro lugar Na sua vida O reino de Deus E aquilo que Deus quer E ele lhes dará Todas as outras coisas Amém? Queridos Aqui é uma lei Da parte do Senhor De Deus Ser responsável Pela sua vida Ele te chama E ele é responsável Pela sua vida Pessoas que não creem em Deus Não tem esse cuidado Não tem essa promessa Criaturas de Deus Não tem isso aqui Apenas filhos Ah, todo mundo É criatura de Deus Verdade Agora filhos É só quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador E foi adotado Amém? Quero dizer pra vocês Que tem um abismo De diferença Entre ser filho E ser criatura Ser criatura Você só sabe Que o Criador te criou Agora quando você é filho Você pode tomar posse De todas as promessas Contidas nesse livro Milhares e milhares De promessas São feitas pra mim E pra tua vida Por isso é tão importante Começar o dia Orando Citando a palavra Se enchendo de fé Senão você sai Da sua casa Do trabalho Você sai pra algum lugar E você se depara Com um batalhão De pessoas Com diversas intenções Diferentes Nos seus corações Nas ruas Tem gente apressada Tem gente que vai pro hospital Tem gente que vai pro mercado Tem gente que vai trabalhar Tem gente que vai pra situações terríveis Então tem todo tipo de intenção Tem maldade Tem preocupação Tem nervosismo Tem violência Quando você sai Da tua casa Que você já orou a Deus Você sai revestido Você sai Aqui das armaduras Do Senhor Você sai renovado Você sai calmo Você sai focado Você sai Não só enxergando Com esses olhos aqui Você sai enxergando Com os olhos espirituais Ouvindo com os ouvidos espirituais Sai É Você sai acompanhado De anjos Recebendo a instrução Do céu Isso é maravilhoso Isso é tremendo Esse é o Deus Que você serve Santo Deus Poderoso Nós queremos declarar Aqui a nossa profunda Dependência do Senhor E te pedir Meu Pai Faça Senhor Faça a tua vontade Sobre as nossas vidas Faça meu Pai A tua vontade Sobre as nossas vidas Em nome de Jesus Dá visões Pro teu povo De olho aberto De olho fechado Visão aberta Visão fechada Sonhos proféticos Visita agora Esse cônjuge Que talvez não acordou Tão bem Que nós possamos entender As pessoas Sabe? Não julgá-las Quero jogá-las fora Jesus não jogou Ninguém fora Até Judas Que se levantou Ele mesmo Se excluiu Jesus não jogou Ninguém fora Uhul Que susto Chegou a minha linda Aqui Aposto sim Mas pode sentar aqui Senta aqui No meu sofá Comigo Chegou a surpresa Mas chegou bem de mancinha Quando eu abri o olho Estava aqui dentro Pode mostrar a você Um pouquinho Amém? Está toda de roupinha De... Boa Agora que vai ficar bom Vamos continuar a oração Louvado seja Deus Olha porque Deus preparou Sua fazia em dupla É para ela chegar Amém? Eu te abençoo também Amor Em nome de Jesus Que você tenha um dia Maravilhoso De conquista Que esse pouquinho De ansiedade Para ir para Londres Né? Continue E não vai embora Que legal, né? Primeira vez que ela vai Para a Europa Que seja Aqui, ó Rosália Da Espanha Tá? Está dando um oi aqui Olha lá Para você Tchau, querida Tudo bem? Às vezes está longe Aqui para ela ler Tchau, ó Olha lá O PJ PJ A Glícia A Bispa Gila Daqui um dia Ela não está lá Bom dia, povo de Deus Aleluia Amém Bom dia, bom dia, bom dia Senhor, eu quero que o Senhor Esteja preparando Para cada pessoa Que dê essa live Ou que vai assistir Essa live depois Um novo nível De intimidade Não importa Não importa se ela já tem Muita intimidade Que ela tenha um novo nível Que ela, papai Receba, Senhor Discernimento de espíritos Avançado Aguçado Alinhado Afiado, Pai Em nome de Jesus Que muito antes das coisas Aconteceram Esse servo Essa serva do Senhor Já saiba o que vai acontecer Por revelação Por instrução Dos céus Que hoje Todas as portas Que foram fechadas Pelo poder Das trevas Sejam abertas Pelo poder Glorioso Do nosso Senhor Jesus Cristo Que aquilo Que estava Para você Perdido Já Dado como perdido Ó As mãos da Juliana Estão cheias de brilho Ela falou A Juliana também está Na Espanha, amor Olha lá Olha lá Ó Povo lá Lá da tua Próxima terra Aleluia Papai Que o Senhor Venha converter Os corações Dos filhos Aos pais Verdadeiramente Que os filhos Venham honrar os pais E os pais Sejam pacientes Inteligentes Para Para trabalhar No coração Dos seus filhos Que haja Amizade extrema Que haja Meu Pai Compreensão Em nome de Jesus Abençoa também As finanças Dessa família Abençoa Meu Pai Em nome de Jesus Que elas tenham Conforto A Rosária Chamando a Juliana Para ir para Londres É a conexão de Deus É a conexão de ouro Olha lá Eu sou de Paris Franceliana Que amor Olha as bandeirinhas Eu espero vocês lá Amém Coloca a minha Estou toda Enchada aqui Acabei de acordar Gente Espero vocês lá Amém Mulheres Homens de Deus Também A gente orando Buscando direção No Senhor Nós íamos fazer O encontro de leuas Mas o Senhor Deu uma ordem Que não era para fazer Só o encontro de leuas Era para fazer Rios de fogo Eita glória Porque assim Os homens Poderiam participar Porque se colocassem O encontro de leuas Os homens Poderiam se sentir Rejeitados Rejeitados Coitados Tadinho de nós E aí A gente orou E pediu para o Senhor E a gente achou Junto com as meninas Profetizas de lá A gente achou melhor Colocar o rio de fogo Então os homens Também vão poder participar Eu vou subir O Anhangava Acho que amanhã é quarta Amanhã é quinta Acho que amanhã Ou na sexta-feira Para estar apresentando Apóstolo Esse propósito O Apóstolo Ainda está com a Ainda está com a coluna Um pouco Debilitada Mas eu vou com algumas pessoas Eu vou estar subindo Ai que lindo Vai subir pela minha vida também Pela cura dele Por completa Né Dessa coluna E está apresentando Esse propósito Estamos aí Pedir para que o Senhor Venha fazer mesmo Um rebuliço Coisa chique Rebuliço na Europa Olha Olha Juliana de Madrid Que legal E vocês que são daí Gente Gero Estou gerando Vocês são de perto Tem algumas pessoas Da Alemanha Também falando Que vão estar lá Da França Então vocês Que são daí de perto Tem sede Que tem fome Gera E que nós estamos gerando Para vocês conseguirem Chegar lá também Né Então vai ser benção Em nome do Senhor Jesus Cristo Vou também Estar levando a posse O propósito De cada um Muitas pessoas Muitas pessoas E também Muitas não Algumas pessoas Entraram em contato Com a gente Semearam a nossa vida Para esse propósito Que nós não estamos Nós não estamos indo lá Para passear Nós estamos lá Para executar um propósito Uma passeação É comigo depois Você vai me levar Ou não? Sei que vai me levar Aí eu quero apresentar Também a cada oferta Cada dizemista Cada pessoa que tem Semeado aqui Nosso ministério Que tem contribuído Por esse propósito Que as portas da base Permaneçam abertas E graças a Deus A vocês que tem sido Mantenedores fiéis Dessa obra Todo mês Têm nos ajudado Então quero subir lá Apresentar também Levantar um decreto De prosperidade Prosperidade divina Prosperidade da parte Do Senhor Sobre a vida De cada um de vocês Amém? Amém E aí Se der para fazer De repente Uma live de lá Ao vivo A gente faz Né Às vezes Não sinal Pé Eu acho que o povo Quer ouvir a oração Da apóstola Estava olhando Para eles aqui Você quer orar Para eles Não é só Para quem está Aqui na live É para quem vai ver Depois Você sabe Que fica rolando Bastante tempo É muito perto Eu estou com o rosto De inchado Tá gente Quer colocar mais longe Posso fazer assim Isso Pode ser Nem vou ficar Perto dele Estou até Bem bafuda Do jeito que eu saí Lá da cama É para a gente chorar Amém Mas vamos decretar Nós tivemos ministrando Ali em Maringá Vocês estão me ouvindo Gente aí Estão Vocês estão me ouvindo bem Nós tivemos ministrando Ali em Maringá No final de semana Maringá não Em Londrina No ponto de Leose Foi uma benção E a gente ministrou E a gente estava Vindo embora E aí quando nós chegamos Quase chegando aqui Em Curitiba Tinha um acidente Em Ponta Grossa Uma carreta tombou Com produtos químicos Nós ficamos O maior tempão Parado na estrada Então a viagem Que era para ser rápida Demorou bastante Mas quando a gente Estava quase chegando Aqui em Curitiba Estava eu A apóstola Dani A pastora Elane E a Deia E a gente estava quase chegando A gente estava de carro Estava dirigindo E o Senhor Veio sobre nós Com uma presença Tão tamanha Que estava até difícil De dirigir E eu falei Eu vou ter que parar O carro aqui Porque eu estou conseguindo Dirigir Porque meu corpo Começou a receber Aquela eletricidade A gente falando em línguas Coisa mais linda do mundo A nuvem de glória Repousou ali sobre nós Ficamos debaixo Daquela presença E falando em línguas E orando e orando E sentindo a presença Do Senhor E o Senhor falou algo No meu coração O Senhor falou assim Que essa semana Hoje nós estamos Na quarta-feira Mas ainda tem alguns dias O Senhor falou pra mim Que essa semana Era uma semana De céus abertos Talvez você fala Apóstola Mas os outros dias Não é Sim Mas essa semana Tem algo específico Da parte do Senhor O Senhor diz Apóstola Que essa semana É uma semana De céus abertos De portais abertos Então assim Olha aqui Tem gente do Japão Vamos pro Japão Vem pro Japão Meu Deus Que vontade Conhecer essa terra Vamos pro Japão Vamos que vamos Então E o Senhor falava Que essa semana É uma semana De céus abertos Essa semana É uma semana De liberação Então gente Ainda hoje É quarta-feira Vamos exercitar Nossa fé Vamos entrar Debaixo dessa Nuvem de glória E vamos Tomar posse Daquilo que o Senhor Tem para as nossas vidas Você já falou Que é uma semana De céus abertos Uma semana De liberação Eu tomo muita posse Uma semana De bênção De resposta E eu via E a gente estava Debaixo daquele ambiente Daí o Senhor ainda falava Assim Peça Peça O que vocês precisam Só um parêntese Estão falando Vem para Manaus Nós vamos para Manaus Dia 28 de setembro 28 e 29 de setembro A gente vai ter em Manaus Porque tem gente que não sabe Vou começar a divulgar Eu não fiz a arte ainda Mas vou fazer Hoje Amém Então gente Toma posse No nome de Jesus Eu não sei O que vocês precisam Da parte de Deus Enquanto eu estou falando aqui O Senhor está falando No meu coração Tem muita gente Que precisa E olha que eu não falo Muito sobre isso Mas o Senhor está pedindo Para eu falar Muitas pessoas Estão precisando Apóstolos De uma provisão Da vida financeira De uma porta aberta Então eu declaro E profetizo Que essa porta Vai se abrir Diante de você Eita glória Eu creio Que a quantia Que você precisa Seja ela Para subir as suas necessidades Seja ela Para realizar algum propósito Que o Senhor Abra essas portas Que os anjos Do Senhor Comecem a trabalhar O teu respeito Vai ir aos lugares Tocar no coração De pessoa Pessoa que precisa De uma liberação No banco Pessoa que precisa De assinatura Pessoa que está Com dinheiro parado Com causa parada Na justiça Que em nome do Senhor Jesus Cristo Abre-se essas portas Em teu favor Em nome de Jesus Amém Ontem Após estava na live Eu estava ali Na interseção No quarto do lado E eu Às vezes não apareço Mas eu fico ali Na interseção Eu estava ouvindo Quando ele falou Ele disse uma palavra Que o Senhor Ele nos chamou Como cabeça E não como cauda Tá Então não aceite Menos que isso Porque está na palavra De Deus Está na palavra De Deus Amém Então eu Eu profetizo Nós determinamos As portas abertas Que ainda Antes de terminar Essa semana A resposta Vai vir Os céus Estão abertos Lembra quando o Senhor Jesus chegou Adiante daquele cego O Senhor Diz pra ele assim O que queres Que eu te faço Quando nós vemos Os céus abertos Portais abertos De liberação Nós temos que acessar Esses portais Nós temos que Entrar e tomar Aposta Daquilo que O Senhor Está nos falando Então entre Em nome do Senhor Jesus Cristo O Senhor pergunta Pra você O que queres Que eu te faço Seja específico Essa semana Diante de Deus Fala Deus Eu preciso dessa Benção Eu preciso dessa Porta aberta Eu preciso desse milagre Eu preciso dessa Provisão Eu preciso dessa Resposta A gente fala Não tem o caso Na justiça Recebe em nome Do Senhor Jesus Não há nada Impossível Para o nosso Deus Você que precisa Dessa resposta Da justiça Profetizo Essa porta aberta O diabo vai ter Que soltar A tua benção No nome de Jesus Vai ter que soltar Aquilo que é teu Vai ter que soltar Aquilo que é nosso Porque o Senhor Ele nos chamou Como reis Como rainha Príncipe Princesa E o Senhor Nos chamou Para governar Então essa unção Esse poder Está sendo liberado Para nós conquistarmos Em nome do Senhor Jesus Cristo Então que haja Essa liberação Que chegue Essa liberação Nós clamamos Aos céus Nesse momento Nós clamamos Aos céus Causa na justiça Causa na justiça É sério Em nome do Senhor Falava Que o Senhor Falava Que essa semana Vai sair liberação Para pessoas Depois você vem aqui Testemunhar Mas não é para a glória Da aposta No céu É para a glória Do apóstolo Não é para a glória Do Senhor Você vem testemunhar Vem falar Porque quando você Testemunha Tem muitas pessoas Apóstolos Que deixam de receber Coisas maiores A parte de Deus Porque ela não testemunha Ela é curada E ela fica Com a boca fechada Ela recebe Uma bênção Ela fica Com a boca fechada Deus abre a porta Ela fica Com a boca fechada Deus cura Ela fica Com a boca fechada Então Deus Quando o Senhor Entregar O teu milagre Testemunha Vem aqui Fala Deus fez Vai na sua igreja Onde tiver Pega o microfone Grita para os quatro Cantos da terra O que Deus fez Na sua vida E você vai ver Deus fazer coisas Ainda muito maior Na tua história Na tua vida Em nome de Jesus Tem pessoas Precisando de aposentadoria Apóstolos Tem gente que está com herpes Tem gente que querendo Ser batizada Com o Espírito Santo Gente A gente crê em um Deus De impossíveis E a gente vive isso Né Apóstolos? Sim Ontem foi tão lindo A gente já tem A nossa oração diária Mas a gente Agora estamos Em um ambiente novo Legalzinho O tabernáculo Ainda vamos montar Ele colocou As coisas proféticas Vamos Já 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 ela começa A enfiar coisa Aqui dentro Né Mas foi legal Porque nós começamos A orar ontem Aconteceu tanta coisa Boa ontem Você viu Foi uma avalanche De bênçãos A gente orou Acho que até as 10 horas Já tinha terminado Todo mundo de orar Ali a pouco Foi bênção Bênção Chegando Coisa acontecendo Né É muito forte Então Eu quero Incentivar você A arrumar um cantinho Na sua casa Tá Pode ser de um por um Mas aquele cantinho Que você vai estar lá Todos os dias Como um soldado de Deus Como um guerreiro Uma guerreira Né Apóstolos? Chegando todos os dias No horário de estar orando Naquele lugar De marcar Deitório Né Tem um mistério Em fechar a porta Né Entra no teu quarto E fecha a porta Teu pai Que te ouve em secreto Entra no quarto Fecha a porta Nossa Essa música Chegou a hora De falar com Deus Cadê você? Porque aquele é o meu Peraí que eu vou pegar o celular Tá aqui Amém A oração Sempre foi Será a chave da vitória Essa é a chave da vitória É a oração Né Gente Não tem outro caminho Pode parar lá no chão Vem É que no canto Não atrapalha Tá Amém É A oração Sempre foi Gente Sempre vai ser a chave Da nossa vitória Né Então vem Vem com a gente Vem com a gente Nas manhãs Nas noites Eu vou começar também Tá fazendo mais live Tá Eu tava um tempinho Meia Meia quietinha aqui Né Tava aqui no tratamento Com o Jeová Uma busca com ele E as vezes quando o senhor pede Olha no sério Se isola Fica aqui agora Fica quieto Né E Se esconda Fica no secreto Eu quase não venho pra cá Mas agora o senhor tem falado A gente vai estar mais aqui Nas lives Junto com o apóstolo Nas lives aí Juntamente com vocês Tá bom E vamos profetizando a tua bênção A tua Ela tá pedindo ali A causa na justiça Vamos Entre no quarto E feche a porta Foi mal gente Segura Não sai voz cedo Não esqueci disso Sem ser playback Peraí que aqui é tudo ao vivo E é cores Sim Melhor né Bem melhor né Só faz o bubu buca boca A tubulagem Entre no quarto E feche a porta Chegou a hora de falar com Deus Dobre os joelhos Sinta a presença Sim Senhor Que toma todo o seu lugar Sinta a glória De Deus Sim Senhor Jesus Sinta a glória Do Pai Não se detenha Se as lágrimas volarem E as batidas no teu coração acelerarem Ele mexendo No secreto da gente Sim Jesus Um lugar que ninguém conhece Não me beneficio E só tem curar Eu recebo minha cura Senhor E sabe E sabe O remédio pra curar toda a ferida Jesus Tua presença Tua presença Eu o que eu mais quero Jesus Tua presença No meu remédio Jesus Eu não quero ouro nem franto Eu só quero que cuide de mim É tal Que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa imprima Amor Que a gente sente Jesus Que eu perco dinheiro e perco dinheiro Só não quero entender Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Um lugar que ninguém conhece Mas ele viu E sabe Cura Ele vive E sabe O remédio pra curar toda a ferida Jesus Tua presença Eu o que eu mais quero Jesus Tua presença E eu o que eu mais quero Jesus Eu não quero ouro nem franto Só eu sinto de mim E tá Que presença Tua presença Tua presença Que presença Tua presença Que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa imprima Amor 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 E a gente sente Eu perco dinheiro e perco amigos Só não quero perder Tua presença Jesus, tua presença é o teu machismo Jesus, tua presença é o teu remédio dos nomes Não fecha dinheiro, não fecha dinheiro Só no fundo sem o teu A presença, a presença Vem lá, vem lá, vem lá Vem lá, vem lá, vem lá 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 Você, tua presença, tua presença Vem lá Vem lá Vem lá Não, peguei até um colinho aqui É forte, gente Que presença gloriosa, né? Aí, amor Logo cedo 150 pessoas na live Orando conosco Que legal Que legal Fala, Deus, na boca da tua filha Usa ela, meu pai Usa ela, Senhor Eu não sei você Se o seu coração está mais durinho Mais molinho Mas o Deus que habita aqui Habita aí É o mesmo espírito, né? Então, abre o coração pra ele Receba Quer um papelzinho? Não Vamos ver essa aqui, ó Deus vai visitar a gente Fala o que Deus disse Mateus 6, versículo Amém Tenha calma Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tiro a vida E termino o tempo Pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem Pra pôr um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas Tudo passa a jeito Você precisa confiar Descansa 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 Quem te prometeu o garante Descansa Este mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas Descansa Amém 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 Descansa Você precisa confiar Descansa Descansa Quem te prometeu a monte Descansa Este mau não é pra morte E a distância Sou eu que estou tocando agora E treino a tua vitória Só preciso fazer dançar Eu sou Deus antes da medicina Antes de tudo eu já existia Eu sou dono das noites de choro E também das manhãs de alegria Eu sou dono de tudo eu sou 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 Eu sou dono de tudo eu tenho Eu sou dono de tudo eu sou Eu sou dono de tudo eu não vou Eu sei que o meu Deus Trará um dia Eu sei que em vindo de batalhas De guerra Descansa Deus é teu refúgio Deus é tua fortaleza Receba aí, pastora Ana Aleluia Eu tenho uma boa A metade Só precisa Descançar Eu peço a tua Vitória Só precisa Descançar Descançar Meu filho Descançar Descançar Pode confiar Em Deus Forte, né? Esse aqui é o carrinho da montanha-russa O sofazinho Misericórdia Que poder tá aqui dentro Descansa, povo de Deus Descansa, descansa Deus tem algo especial Para nós Sempre, né? Deus tem sempre Algo especial Para nós Tá bom? Amor Eu fiz um propósito aqui De fazer mais ou menos Uma hora de live Amém E tá dando já Você quer falar mais alguma coisa Tem tempo Chapô, né? Nós vamos tomar um cafezinho agora Que você veio comer um pãozinho aí também Primeiramente Estamos recebendo aqui O pão do céu, né, gente? Essa Maná Essa presença Que Cadê? Eu coloco o fundo aí, mano Agora Agora Que Essa mesma presença Que tá aqui Esteja aí juntamente com vocês Meu Deus Que vocês fiquem, né Debaixo dessa Das asas do Senhor De vocês Permaneçam, né? É o que eu sempre tenho falado E decretado aí E falado pro Senhor, né? Todos os dias da minha vida Que Falei, Senhor O Senhor pode Tirar tudo Só não retira a Tua presença A presença do Senhor É tudo que nós temos de mais Precioso De mais belo De mais lindo A presença dele é tudo Tudo, tudo, tudo E a doce presença dele Está aqui Isso é que importa, né? E eu creio que Cair junto com cada um de vocês Amém Que vocês possam Desfrutar dessa presença Tiver vontade aí Chorar Chora Pula Sapateia Relampeia Roda Amém Só desfrute Desfrute Dessa presença Maravilhosa, né? Que o dia de vocês Seja um dia de bênção De vitória De portas abertas De conquista De milagre Também Felicidade Felicidade, né? E você que precisa De uma cura É Vou dar um testemunho Rapidinho aqui Semana passada Segunda-feira passada Nós estivemos ministrando Aqui em Curitiba A Assembleia de Deus É Das nações As nações E foi muito lindo O que o Senhor fez Né? Quando nós chamamos ali O povo Para orar Por cura E o Senhor Falava As coisas Que estavam acontecendo E quando a gente Ia falando As pessoas Vinham para a frente Testemunhar Testemunhar Antes de elas Chegaram na frente Elas já eram curadas Nódulos Tumores Desapareceram Pernas Cresceram instantaneamente Foi assim Coisa linda Que Deus fez Amém E por que eu estou Testemunhando isso? Porque você Que está aí Que está enfermo Que está com algum tipo De enfermidade Ou precisa de Olha lá A pastora Quer engravidar Amém Consegui Sim Consegui Mais longe Muito bom Sim Em nome de Jesus Irmã Eu profetizo E declaro Tua madre aberta Você vai gerar No nome de Jesus Que toda a infertilidade Saia No nome do Senhor Jesus Cristo Amém Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém É Então declaro Profetizo Você que precisa De uma bênção Você que precisa Do teu milagre Em nome do Senhor Jesus Cristo Que você possa Receber o teu milagre Em nome de Jesus Você que precisa Dessa cura Você que Você que Ela está com 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 Um tumor no crânio Misericórdia Bom Mariene Você mora onde Mariene Será que Tem uma irmã Que mora Lá na Europa E ela falou Que tem um tumor Ela vai lá É você Minha irmã A gente vê Tumores desaparecer Todos os cultos Gente Para a glória De Jesus Mas Quem tem esses problemas Sabe Tumores Sabe Quem tem Câncer AIDS Lúpus Doenças Incuráveis Desenganado Pela medicina Por favor Vai Porque é o poder De Deus Nós somos Como Tubos Apóstol Que carregam isso A gente só direciona Mas É o poder De Deus É muitas Curas acontecendo Que o Senhor Visite agora Essa irmã Que está Internada Com pedra nos rins Com pedra nos rins Que saia hoje As pedras Que vai ser Destruída Obstruída Essas pedras Maria de Fátima Falou que tem Problema no coração Problemas cardíneos Nódulos no seio Nódulos no seio Vai desaparecer agora Coloca a mão no seio Você consegue tocar Luzusa Oliveira Coloca a mão Pai Em nome de Jesus Nódulos desapareçam Agora Para a glória de Jesus São Em nome de Jesus Pai Desapareçam Nódulos no seio Agora Procura Luzusa Fala aqui para nós Agora na live Rapidinho Se está indo Nódulos Sumo agora Tumores Nódulos Nódulos Nome de Jesus Ó tem gente Está na UTI Nódulos na garganta Da Uiara Amor Nome de Jesus Jesus restaurado Será Agora meu pai Nós decretamos Cura Minha filha está sofrendo Muito com convulsões Gente Tem vagas ainda Para o treinamento Tem só umas 40 vagas Mas tem Tá bom 40 nada Só tem umas 30 Que calma Que calma Em atualizou Mas venha Treinamento em Curitiba Eu sei que tem problema De saúde Bora Uma passagem Para cá Para você ser curado Também Tem pessoas Que são curadas Nas lives Mas tem pessoas Que precisam Que a gente coloque As mãos Amém De Jesus Shalom Pastor Sérgio Venha com Deus Desapareça Senhor De Jesus Pai Tentou Senhor Jesus A gente tem Treinamentos De unção Treinamentos De cura De dons espirituais A gente já fez 99 Esse vai ser O de número 100 Agora dia 20 21 De agosto Tá bem Amor Tem muita gente Aqui Tiroide Atrofiada Foi curada Toquei no meu seio Não tem mais o nódulo Aleluia Jesus A pessoa aqui Gente Agora ali Olha o testemunho Das usus Acabou de ter O nódulo Destruído Não é brincadeira Olha aqui Ela falou Glória a Deus Luzus A gente vê isso Direto aqui Pessoas vão ter Que passar cirurgia Não passam Por cirurgia É o poder De Deus Gente A gente dá Treinamento Para pastores Há 100 treinamentos 100 meses Tá Então quer dizer A gente cuida De pastores Que querem operar A gente dá Cobertura espiritual Para eles A gente busca Isso há quantos anos Você principalmente Eu já faz 20 anos 20 anos Eu estou um pouco Atrás dela Eu faz uns 2005 Né Para cá Eu faço em 17 Ela faz 20 Amém Olha lá Arritmia ventricular Vamos fazer uma oração Geral agora Tá bem gente Para todas as Enfermidades Em nome de Jesus Pedra na vesícula O poder do Espírito Santo Passe sobre vocês Agora Sim meu Deus Em nome de Jesus Sono do justo Para a Gleice Que está tendo Dificuldade para dormir Pressão alta Pressão ocular Para a Inês Em nome de Jesus Papai Fernanda Receba oração Andréia Circulação no pé Receba agora Em nome de Jesus O cera do nariz Em nome de Jesus Tem gente que tem Carne esponjosa HIV Ser queimado Em nome de Jesus Serotocônio Eu já vi muita cura De serotocônio Muita 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 Agora Cura do esposo Mioma Em nome de Jesus Destruído Será agora Em nome de Jesus Pai Em nome de Jesus Ó Pai Olha lá Luzuz Entrou pela primeira vez Na live amor Foi o Senhor que trouxe ela Gratidão Que teve o nódulo curado No seio agora Tá Vai acontecer muitas coisas Marlene Depressão Tá O médico dá um Ele dá um Um diagnóstico A respeito de depressão Mas depressão É ausência de fé Você pode ter certeza Que se você tiver na presença Sabe Cada vez mais Incultos In lives Lê Bíblia Tudo isso expulsa Depressão Porque no lugar da depressão É invadido pela fé Amém Arritmia ventricular Securada Agora A minha irmã Adriele Ana Cristina Dores nos ossos Nas juntas Insegurança O irmão cego Aquele sininho Por quê? Se você tiver Aquele sininho Clicado A hora que a gente Entrar na live Você recebe Uma notificação No celular Amém amor? Amém gente E seja um Missionário virtual Ajuda a divulgar O canal Se inscreva Tem 168 pessoas 124 likes O povo não tem coragem De dar like Dá like lá Gente Para que outras vidas Sejam alcançadas Porque o senhor tem falado Muito no nosso coração Nesse tempo De estarmos aqui Usando essa ferramenta Que o senhor deixou Aqui na base A gente não faz Cultos Só os treinamentos Mas o senhor falou Que é uma forma De a gente alcançar Também As vidas De vidas Serem alcançadas Serem curadas Serem transformadas Então ajuda a gente Amém Ajuda a gente lá Seja um missionário virtual Evangelista virtual Amém Ajuda a divulgar O canal do Comando Mais uma coisa Só que eu quero dizer Para vocês Gente Tem pessoas Que recebem Cobertura espiritual Nossa Que começam a operar Os mesmos sinais E como hoje É dia 3 Aposta Teve gente Já que mandou Aqui Semente Para cá Dismo Para cá E eu não orei ainda Quero fazer uma oração Para eles Você concorda comigo? Pode fazer E eu vou estar fazendo Também lá no Anhangava Tá gente Ou amanhã O Anhangava é um monte De oração De 1420 metros de altura Amanhã ou sexta-feira Vou estar subindo lá E olhem para mim Que se eu ficar bom Eu sou Amém Eu creio no milagre Também creio Só ainda tem algumas dores Na coluna Que eu tinha um problema Nervo ciático Mas tá De repente também Até foi por causa De 120 127 vezes eu subi lá É uma escadaria terrível Imagina Um quilômetro e meio De altura Um quilômetro e meio É 1420 metros Dá quase um quilômetro e meio Se fosse 1500 metros Dá um quilômetro e meio Então muitas vezes subindo Hoje dói minha coluna Mas Tô medicado E logo vai Desaparecer Eu quero orar Para as tuas finanças Faz assim com as mãos Não é brincadeira não Querido Deus Em nome de Jesus Ó meu Pai Tu és o dono do ouro e da prata Tu és o Deus Que abençoa o nosso físico O nosso emocional O nosso financeiro O nosso espiritual O nosso social O nosso profissional Eu quero te pedir Eu quero te pedir Ó meu Pai Que agora visite A conta bancária De cada um Senhor Visite ó meu Pai O gado Para quem mexe com gado Plantação Para quem mexe com plantação Comissões Para quem é comissionado Clientes Meu Pai Senhor em nome de Jesus Eu quero te pedir Abençoa a vida dessa pessoa Para que ela Receba mais Todos os meses Para trazer conforto Para si Para sua família Para sua casa Para que ela também Possa colaborar Com a obra de Deus Mas prospera essa pessoa Enriquece ela Abrindo os portais celestiais Que ela venha entender Ó meu Pai Que o princípio Do amor ao dinheiro É maligno Mas o dinheiro Não é maligno O dinheiro é benção O dinheiro atende A tudo meu Pai Então em nome de Jesus Que não haja ganância Nos nossos corações Mas que a gente saiba Lidar com o dinheiro Mandar nele O dinheiro é benção Que a gente venha Plantar as sementes Que é para ser plantada E que a gente venha Comer o pão Que chega nas nossas mãos Assim eu declaro Benção, vitória Conquista, alegria Eu e apóstolo Em nome de Jesus Que Deus abençoe Sua casa Família Filhos Seus negócios Em nome de Jesus Amém apóstolo Amém Hora do café agora Amém Agora pode comer Não Os poucos da jejum Não né Amém gente Ó Quem quiser vir pra cá Entra no nosso site www.comandoagra.com.br Ou chama a gente no zap A gente não atende rápido o zap Mas atende O Cauê tá ali só atendendo A pastora Andréa vai começar os atendimentos também Nós vamos conversar com ela Tá bom E vai ser benção Tá bom Você quer que tá com a gente aqui em Curitiba Dias 20 e 21 Tem camas aqui pra 108 pessoas Restaurante industrial Pra atender toda Todas essas pessoas Então tem café da manhã Almoço Sujanta Dois dias de treinamento Com transferência de dons Pra você sair curando E impartindo Fazendo tudo aquilo que Deus nos emprestou Amém Deus abençoe gente Fiquem com Deus Até de noite Ó Júlio Obrigado Vai ter live dia 17 de setembro Nós aqui ligado com o Júlio Lá nos Estados Unidos Às 4 horas da tarde Horário do Brasil Viu gente Sabia? Não tava sabendo Você é lá no Qual é a tua cidade In the United States Júlio? E o Júlio já tá gerando Pente pra lá amor Se ele não gerar Nós vamos comprar passagem Vamos baixar na casa dele Vamos chegar de surpresa aí Júlio É brincadeira Fiquem com Deus Deus abençoe Tchau tchau Califórnia Seria tanta gente De longe